Música Perda, perda, perda Pega no bloco! Pega no bloco! Cabeça! Esqueça! Jovelo! Põe pra cá! Põe pra cá! Põe pra cá! Isso! Põe pra cá! Põe pra cá! Não! Não! A chuva foi perto, a chuva foi perto! A chuva foi perto, a chuva foi perto! A chuva foi perto, a chuva foi perto, a chuva foi perto! Fala, Fala, Fala! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.